Eles vestem, eles vestem roupa amarela e verde para dizer que estão mais brasileiros do que nós. Corte uma veia deles para ver se o sangue deles é verde e amarelo, é vermelho que eu amo. Corte uma veia deles para ver se o sangue deles é verde e amarelo, é vermelho que eu amo.